O que é problema é ser infelizmente o coração Nenhum por dia mexido no mundo É, meu amor, é o fim do final Vamos pegar a batalha e a saudade do seu beijo Lato de todas iguais, esse é o fim do velho Olha, amor, é o teu amor Não é o final do porcê, não é o mesmo perfeito Mas aquele porcê é o meu amor Aquele porcê é o meu amor Bom, eu sou o fim do mar E o amor é o fim do sol da igreja E não tem um porcê extrair do seu amor Aquele porcê é o meu amor Que viver aqui Pra mim, a minha filha é o meu amor Pra mim, a minha filha é o meu amor E eu sou o que é moral E eu sou o que é moral E eu sou o que é moral E eu vou, eu vou, eu vou